Música Hora de falar de estética, beleza e também bem estar aqui no programa Estilos. Chegamos agora na Depil Afonso Pena, uma franquia super conhecida que a gente já apresentou aqui no programa. E a gente vai entrar aqui agora pra falar um pouquinho com a Camila, ela que é responsável aqui pelos procedimentos. E a gente quer entender o que é os procedimentos, como é que é, se dói ou não dói. E quem vai explicar tudo isso pra gente, como que é esse procedimento também, é a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem. O que a gente vai mostrar hoje pra quem tá em casa? Então a gente vai mostrar o método de luz pulsada na perna dela, que a luz pulsada é o quê? É um método de depilação permanente, duradouro, onde não dói, depois você vai comprovar com a cliente que você vai fazer essa pergunta pra ela. E é um método que é assim, a luz ela age através da melanina do pelo. Então assim, quanto mais escurinho o seu pelo for, melhor o resultado. Essa luz então ela vai até lá no folículo piloso, destruindo esse folículo e as células que nutrem esse pelo. Camila, e tem alguma contraindicação? Alguém que não pode, de repente? Então, tem algumas contraindicações assim, quem tem algumas doenças de pele, algumas coisas assim, mas assim, é importante você vir até a nossa, a gente faz uma avaliação e daí a gente verifica a cor da pele, a cor do pelo, verificando assim o melhor, a gente faz os parâmetros pra gente melhor atender a cliente. Vamos começar então, fazer o procedimento aqui, a gente vai fazer na perna dela, como é que é? Isso mesmo, a gente vai fazer na perna dela. A gente vai acompanhar aqui então, os procedimentos junto com a Camila. Camila, depois da avaliação então, como que é esse procedimento? Então, a gente faz a avaliação na pele da pessoa, né, ela vem aqui e a gente faz um teste de sensibilidade. O que que é esse teste? A gente dá um pulso na região que ela gostaria de fazer pra ver se a luz reage bem a pele dela. Depois ela inicia normalmente as sessões, geralmente são de 8 a 10 sessões, no intervalo de 30 a 40 dias. Então, basicamente, uma vez por mês ela vem fazer a sessão aqui na Depil Afonso Pena. E como que é? O que é esse gelzinho que você está passando aqui? Então, esse gel é um gel condutor, né, que ele vai... é uma camada de proteção a mais à pele, porque a gente não pode fazer luz diretamente na pele, né, porque pode agredir, pode queimar. Então, esse gel é um gel meio geladinho, que ele vai dar uma camada de proteção a mais à sua pele. Camila, e esse tratamento ele é indicado só pras mulheres ou os homens também podem estar fazendo, de repente, na barba, na região que deseja? Não, não, esse tratamento é unissex pra homens e mulheres. Tem vários homens que vêm procurar gente pra fazer na região de pescoço, barba, costas, peitoral, abdômen, geralmente as pessoas que vão na academia também, atletas, gostam bastante de ficar sem pelo, né, ficar lisinho. E as regiões que as mulheres procuram também? Então, geralmente a maioria é axila, virilha, perna, bulso, essas são as mais procuradas, né, agora no verão, né, geralmente as mulheres estão procurando bastante perna e virilha, né. Isso aí, agora então que a gente já conferiu o procedimento dela passar aqui esse gelzinho, vamos ver então como é que funciona essa luz pulsada, gente, totalmente sem dor, isso mesmo, indolor. E pra provar isso, eu vou conversar aqui com a cliente, que está aqui, vamos ver se vai ter alguma... É quantas sessões que você está fazendo? Faz tempo que você conhece a Depil? Faz, eu estou na quarta sessão. Olha só, gente, o resultado é muito bacana mesmo. Vamos mostrar o que ela faz então, que eu já quero pedir pra ela se sente alguma dor. E não vale mentir não, hein? Não, não dói. Absolutamente nada. Totalmente indolor, não sente nenhum queimado. Uma leve puxadinha, mas tranquilo demais. Gente, o pessoal acabava recorrendo a métodos que eram muito agressivos, né, então vale a pena quem não conhece ainda vir pra cá e conhecer. Você recomenda, né? Super, eu super recomendo. Olha só, gente, que legal. Quarta sessão que a nossa cliente aqui está fazendo, totalmente indolor. E é mais uma cliente que recomenda a Depil. Agora que a gente já ouviu o depoimento então da nossa cliente, Camila, muito obrigada aí por explicar pra gente. Obrigada pelas suas informações. Fica o convite então pra quem está assistindo, né? Isso mesmo, a gente espera todos vocês. Nosso horário é bem flexível, é das 8 da manhã às 8 da noite. Não tem erro, não tem desculpa pra não vir. Então venha a todos que vocês vão ser muito bem atendidos. Agora que você já conheceu um pouquinho sobre o tratamento aqui da Depil, sobre como funciona a luz pulsada, vale lembrar também, né, Rose? A Rose que é responsável aqui pela Depil, Afonso Pena, que também existem os tratamentos faciais aqui na Depil, né? Isso, isso mesmo. A gente está com uma linha muito legal de tratamentos faciais, o peeling de diamante, o peeling de cristal e as máscaras faciais, né? Essas máscaras servem pra hidratar a pele. E uma pele bem hidratada é outra coisa. O nosso rosto é o nosso cartão de visita, né, Mariana? Portanto, precisa ser bem cuidado. Com vários tratamentos então, né? Isso, o diamante ele é recomendado para todas as idades. O cristal, que é um diamante um pouquinho mais profundo, ele vai causar uma esfoliação mais profunda na pele. Indicamos pra uma pele mais madura, já um pouco mais necessitada de cuidados. Mas pode ser feito tanto no inverno quanto no verão. Então, não existe, não tem químico, nada de ácido, é mecânico, o processo, portanto, pode ser feito no verão. Pois, eu sei também que a Depil tem algumas parceiras. Vamos falar disso um pouco também. Exatamente. As franquias, de um modo geral, elas incentivam pra que a gente firme esses contatos de parcerias, né? E nós temos algumas empresas que a gente firmou esse contrato, são clientes, amigos, eu costumo dizer que são amigos, parceiros. E a gente então faz ali uma troca de clientes. Os nossos clientes daqui vão pra lá e vão ganhar 10% de desconto lá. E os clientes de lá vão vir pra cá e vão ganhar os mesmos 10% ou outro percentual de desconto aqui na nossa unidade. Inclusive, nós vamos estar aí no Cascavel Rosa, no jantar, que vamos estar dando um presente especial pra todos aqueles que forem no jantar do Cascavel Rosa no próximo dia 6. Agora que você conferiu todas essas novidades, fica o convite, né, Rose? Isso, vamos falar do nosso horário. Nosso horário é super especial. Das 8 da manhã às 20 horas da noite, sem fechar pro almoço. E aos sábados, das 8 às 17 horas. Então, não tem como a pessoa dizer que não tem tempo pra vir fazer sua sessão de fotodepilação ou uma limpeza de pele, né? Então, temos o horário com bastante disponibilidade. Horário super flexível, né? Eu sou suspeita pra falar, adoro. Adepil, sempre recomendo. E você que ainda não conhece, venha pra cá você também, que com certeza você vai se apaixonar, né, Rose? Vai, vai sim. Lembrando que a questão econômica, né, Mariana? R$ 55,00 qualquer um dos nossos tratamentos. Vale a pena conferir. Então, não tem erro. Venha conhecer você também, Adepil Afonso Pena. Endereço super fácil. Rua Afonso Pena, número 1850, no centro de Cascavel. Rua Afonso Pena, número 1850, no centro de Cascavel.